Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Deixa eu repetir isso aqui, porque parece que Jesus está falando comigo. Acho que com você também. Escuta Jesus falando até seu nome aí, Clarissa, Clarissa. Rafaela, Rafaela. Carla, Carla. Priscila, Priscila. Geisa, Geisa. Vera, Vera. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Você quer passar esta semana comigo? Meditando nesta palavra e aprendendo mais de Jesus? Convido você para estar todos os dias aqui. Oito horas da manhã estou com você. E a partir das oito e vinte a gente já começa na palavra e logo após a gente ora. Vamos deixar Jesus falar o nosso coração através desta história tão linda. De entrega, de intimidade, de relacionamento com Deus. Você está aqui hoje porque você está buscando esse relacionamento com Deus. Você quer proximidade, não é verdade? E a Bíblia, a palavra de Deus Santa, ela nos diz, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ou seja, eu faço a minha parte e Deus faz a parte dEle. Eu vejo aqui Marta e Maria. E em especial Maria se derramando na presença do Senhor. E Jesus mostrando qual é a atitude correta que eu devo ter ao me chegar, a minha chegar diante dEle. Essa história, minha amada, essa história, meu amado, você que também nos assiste, nos escuta, nos acompanha, é uma história sobre nós. É uma história sobre mim. É aquela briga interior que nós temos. Todos nós temos lá dentro de nós uma Marta e uma Maria. que a Marta sabe que tem as suas coisas a fazer. A Marta, ela sabe que tem que lavar roupa. A Marta, ela sabe que tem que organizar as coisas das crianças. A Marta, ela sabe que tem que preparar a comida. A Marta, ela sabe que tem que ir no mercado. A Marta, ela sabe que tem que fazer a faxina. A Marta, ela sabe que tem que dar atenção aos familiares. A Marta, ela sabe que tem um emprego lá fora, que tem que trabalhar, que tem que suar a camisa. a Marta ela sabe que ela precisa dormir menos e trabalhar mais, a Marta ela sabe que tem pressão, e a Maria, lá dentro da gente, é aquela que sabe que não consegue fazer nada disso se não for no pé de Jesus, a Maria é aquela que é apaixonada por Cristo, a Maria é aquela que deseja ouvir a palavra, que para tudo para ouvir o mestre falar, a Maria é aquela que é consciente que a melhor parte, que o melhor que a gente tem a fazer, é estar buscando água da fonte para beber, a Maria é aquela que sabe que nada mais vale a pena do que estar aos pés do mestre, a Maria é aquela que fica lá de boca aberta ouvindo Jesus falar, e diz a melhor coisa do mundo é estar ouvindo Jesus falar, mas se a gente olhar direitinho para a gente, a gente pode identificar quem verdadeiramente nós estamos sendo, aleluia, aleluia, amado ou amada do Senhor Jesus, eu vejo duas mulheres aqui, que abrem a sua casa para o Senhor, mas tem uma que ficou distraída, veja, as duas disseram assim, eu quero Jesus na minha casa, o problema é que algumas vezes nós dizemos, eu quero Jesus na minha casa, mas nós nos comportamos de maneira errada na presença de Deus, enquanto Marta estava distraída lá dentro e Jesus fala, Marta, você está preocupada, você está distraída, você está inquieta em outra tradução, há quantos e quantas inquietas aqui, estão me assistindo, nesse dia, que inquietação é essa? Deixa eu falar uma coisa para você, o teu dia, amada do Senhor, ele só será completo, se você iniciar ele, se derramando aos pés de Jesus, nos pés de Jesus ele te livra dessas inquietações, nos pés de Jesus, nos pés de Jesus ele te livra dessas perturbações, uma hora que você gasta na presença de Deus, não é tempo perdido, é tempo achado, não é tempo perdido, é tempo investido para a sua saúde emocional, é tempo investido para a sua saúde espiritual, é tempo investido para você se tornar uma cristã melhor, mas não apenas um cristão melhor, para você se tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor, é tempo investido, é investimento, olha aqui a palavra de Deus, no versículo 39, a Bíblia me mostra Maria, e no versículo 40, a Bíblia me mostra Marta, Maria sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, olha a atitude de Maria, Marta ocupada com muito serviço, aleluia, glória a Deus, e aí Marta ela fica perturbada, Marta ela fica irritada, porque ela quer ajuda, óbvio, quanta coisa tem para se fazer na cozinha, imagine Jesus ele não andava sozinho, Jesus ele andava com os discípulos, imagino que não tinha só Jesus ali, os doze deveriam ter mais gente, e eu imagino agora Marta querendo servir, querendo fazer, querendo impressionar, aleluia, e Jesus dizendo assim, a melhor forma que você tem de me servir, é estando aos meus pés, a melhor forma que você tem de me impressionar, é estar aqui olhando o que eu tenho para falar, você minha filha, meu filho, quem sabe você está me assistindo agora, e você quer impressionar Jesus com seu ativismo, você quer impressionar Jesus fazendo a obra, você quer impressionar Jesus, você quer chamar atenção, você quer dar o seu melhor, ou você está tão atarefado aí com tantas coisas, aí Jesus está dizendo assim, o meu prazer está em te ver aos meus pés, o meu prazer está em te ver derramada, derramado na minha presença, é isso que Deus quer, é isso que Deus tem para você, e ele mostra aqui, Maria fazendo exatamente isso, agora olha que coisa interessante Marta, ela fica lá irritada, querendo tirar a Maria daquele lugar, porque ela não queria ficar sozinha no seu ativismo, ela não queria trabalhar sozinha, aí ela vai, e naquele momento, naquela cultura, naquele tempo em que os homens, eles tratavam as mulheres com desprezo, como se elas pertencessem a uma classe inferior de seres humanos, os homens que escanteavam as mulheres, que sequer deixavam as mulheres falar na igreja, que Jesus chegou para arrebentar, Jesus chegou para dar direito às mulheres, Jesus chegou para abraçar as mulheres, Jesus chegou para perdoar a prostituta, Jesus chegou para fazer a diferença na vida das mulheres, aí quem sabe Marta achou, que aquela atitude dela ia incriminar Maria, e que Jesus ia dizer, bora Maria para a cozinha, que os discípulos iriam olhar torto agora para Maria e dizer, mas rapaz tem vergonha na tua cara, sai daqui, vai-te embora, aqui é coisa para homem, o evangelho é para homem, pregar a palavra é para homem, o reino é para homem, vai para a cozinha Maria, Marta fez, eu vou pegar ela agora, eu vou pegar ela agora, ela não quer trabalhar, aí ela chega, na porta, eu imagino Maria ali, bota a mão na cintura, aliás Marta, Jesus, está aqui, se você quiser ver o versículo 40, do capítulo 10 do evangelho de Lucas, Senhor, tu não te importas, que minha irmã, tenha me deixado sozinha com o serviço, olha a Marta dando ordem para Jesus, olha a Marta fazendo questionamentos, para Jesus, aleluia, ei minha amada, filha, escuta aqui o que eu vou falar para você, eu sei que você também tem suas perguntas, e você quer as respostas, assim como Marta, você também tem as suas dúvidas, assim como Marta, algumas vezes você não entende o que está acontecendo, e você quer, que as coisas, fiquem, de modo que você compreenda, o início, o meio e o fim de tudo, aleluia, mas Deus está dizendo a você, minha filha querida, meu filho querido, você pode não entender o início, o meio e o fim de tudo, mas você só precisa confiar, que eu estou cuidando do início, do meio e do fim, Marta, ela colocou Jesus no canto da parede, e o que Jesus quis dizer para Marta, é, ô Marta, confia no meu amor, deixa de ser agoniada, para de confiar no que você está sentindo, no que você acha, no que você pensa, aqui nós temos umas lições importantes, e eu já quero finalizar, essa mensagem com você, para nós, orarmos juntos, falarmos com o nosso Deus, mas Deus está mostrando aqui, o que Ele quer para nós, Ele não nos quer fazendo perguntas, porque algumas vezes, se nós tivermos respostas, para as perguntas que nós fazemos, nós vamos desistir, e eu lhe digo, lhe afirmo isso com toda convicção, se hoje você tivesse a resposta, da pergunta que você faz, você já teria desistido, se hoje Deus, Ele deixasse você ficar sabendo, de algumas coisas, você abandonaria o percurso, você se revoltaria, você desistiria de continuar em frente, se Deus te contasse algumas coisas, a você não permaneceria avançando, aleluia, aleluia, e aí Deus diz, fica aí no teu cantinho, no tempo certo eu te respondo, não adianta você ficar tentando, colocar Jesus no canto da parede, não adianta, com Jesus não tem isso, de colocar pressão, e Ele deixou bem claro, para Marta aqui, aleluia, mas olha o que a gente aprende, aqui na palavra de Deus, primeiro, nós podemos apresentar a Jesus, as nossas necessidades, a qualquer hora, e em qualquer lugar, a palavra de Deus nos ensina, pedir, e dar-se-vos-á, aleluia, Marta, mesmo com aquela agonia, mesmo diante daquelas pressões, ela foi até Jesus, e apresentou a ela, a necessidade dela, você tem apresentado a Jesus, a sua necessidade, mesmo que, as suas motivações, não sejam as melhores, mesmo que, o teu coração, esteja, perturbado, mesmo que você tenha andado, nesses últimos dias, murmurando, a palavra de Deus, me ensina, que eu preciso, chegar diante do Senhor Jesus, apresentando a Ele, o que está lá dentro, a palavra de Deus, nos diz, se você está ansioso, se você está ansiosa, apresente a Deus, as suas ansiedades, através da oração, através do clamor, através das súplicas, então hoje, é dia de você, apresentar as suas necessidades, ao Senhor, ainda que as tuas motivações, estejam incorretas, não se preocupe, Deus Ele vai tratar, de todas elas, Marta chegou ali, querendo que tudo, fosse do jeito dela, mas ela apresentou ao Senhor, o seu pedido, ela disse, Senhor, tu não te importas, manda que minha irmã, venha me ajudar, mesmo com a motivação errada, mas ela apresentou ao Senhor, o que ela precisava, você tem apresentado ao Senhor, o seu pedido, você tem falado ao Senhor, sobre a sua necessidade, quando Marta, apresenta ao Senhor, a sua necessidade, o Senhor mostra a ela, que Ele se preocupa, com as nossas inquietações, com as suas inquietações, amada, amado do Senhor, Jesus, Ele se preocupa, com as tuas inquietações, não pense, que o Senhor Deus, está inerte, não pense, que o Senhor Deus, está dormindo, não pense, que o Senhor Deus, tem coisas maiores, para se preocupar, e não vai se preocupar, com você, a palavra de Deus, nos diz em 1 Pedro, no capítulo 5, e no versículo 7, que Ele tem cuidado, de nós, lançando sobre Ele, eu gosto muito, desse versículo, toda a vossa ansiedade, porque o Senhor, tem cuidado, de vós, mesmo Marta, chegando, diante dos discípulos, aparentemente, perturbada, quem sabe, até com ar de superioridade, se achando a correta, com arrogância, quem sabe, mesmo Marta, chegando da maneira, incorreta, Jesus mostrou a ela, que Ele, se preocupava, com ela, aleluia, sabe, que lição, a gente tira daqui, que nós temos defeitos, e são muitos, ei, não são poucos, você sabe, de todos os seus, você sabe, da sua ansiedade, você sabe, da sua falta de fé, você sabe, da procrastinação, você sabe, que você, muitas vezes, não é constante, não é firme, começa e para, desiste, no meio do caminho, do que você, deveria continuar, perseverando, você sabe, que algumas vezes, você fala, o que não é para falar, você fofoca, o que não é para fofocar, algumas vezes, você falta com a verdade, você sabe, muito bem, você conhece, você mesmo, aleluia, mas Deus está falando aqui, meu filho, minha filha, eu me preocupo, com as tuas inquietações, eu sei quem você é, eu não te, eu não te desprezo, eu não vou ficar zangado, com você, aleluia, ele olha para a Marta, e quem sabe, a gente que, quando se coloca no lugar de Maria, olha para a Marta, diz assim, nossa, como é que essa mulher, chega desse jeito, aqui na sala, diante de todos esses homens, ela deveria se ajoelhar, aos pés de Jesus, para ouvir Jesus falar também, ah, mas Jesus olha para a Marta, e conhece as aflições de Marta, Jesus conhece as tuas aflições, ele conhece o teu gemido, ele conhece você, que tem se sentido tão só, nesses últimos dias, e ele me manda dizer, nessa manhã a você, você não está só, você não está sozinha, você não está sozinho, as aflições te fazem, entender que você está sozinha, as lutas, Deus está dizendo a você, você não está só, eu sou teu companheiro, nessa jornada, eu sou teu amigo, nesta manhã, o Senhor fala com ternura, ele entendia ali, que por trás das palavras, e da atitude, daquela mulher chamada Marta, havia dor, havia sofrimento, havia alguém que, tinha, os seus sentimentos, e que o Senhor Jesus, entende muito bem disso, porque ele foi homem, porque ele é soberano, aleluia, aleluia, mas veja, mesmo, quando, nós chegamos, diante, de Deus, da maneira errada, falamos errado, estamos inquietos, ele mostra, que ele se preocupa, como ele mostrou, para Marta, ele podia, lhe ter dado, um fora em Marta, ele podia, lhe, ter dito, Marta, te orienta, volta para a tua cozinha, deixa Maria aqui, que ela está bem, aleluia, ele fala, de maneira suave, ele fala, de maneira tranquila, e ele nos mostra, que quando a nossa atitude, está errada, ele nos ama, o suficiente, para nos confrontar, aleluia, aleluia, Jesus te ama, e mesmo, você chegando, diante dele, da maneira errada, ele te ama, o suficiente, para te compreender, e para te tratar, ele compreendeu, ali a dor de Marta, mas o Senhor, ele é amor, e ele é justiça, algumas vezes, a gente, a gente, acha que é amor, a gente tem um conceito, muito deturpado, do que é amor, a gente não sabe, o que é amor, minha gente, a gente não sabe, o que é amor, isso é a realidade, algumas vezes, a gente, quer tratar os nossos filhos, com amor, aí a gente, deixa eles fazerem, o que eles querem fazer, deixa eles falarem, do jeito que eles querem falar, e a gente faz, os nossos filhos, se tornarem, uma desgraça, nessa terra, ficam cheios de direito, a gente não sabe, tratar, com amor, justo, a gente acha que amar, é tolerar tudo, a gente acha que amar, é deixar tudo acontecer, aí o Senhor diz, não, olha, eu amo, mas eu trato, o problema, de muitos pais, e eu me incluo, nesses muitos pais, o problema, de muitos pais, é não entenderem, o real e verdadeiro, o conceito do amor, ser intolerantes demais, não colocarmos limites, o Senhor, ele fala na sua palavra, eu repreendo, e castigo, todos, quanto amo, olha aqui, Deus falando, sobre esse tratamento, você pode hoje, estar enfrentando, uma situação difícil, olhe para ela, como um tratamento, do seu pai, ah, quantas vezes, o meu coração, fica dolorido, porque eu preciso, castigar as minhas filhas, eu não preciso, castigar as minhas sobrinhas, porque elas, não são minhas filhas, eu não preciso, castigar as amigas, da minha filha, que vem aqui em casa, eu deixo isso, com as mães delas, mães delas, que tem que fazer isso, eu castigo, as minhas filhas, porque eu tenho, as responsabilidades, com elas, e eu faço isso, porque eu amo, e aí, o que é que eu faço, dá aqui o celular, o videogame, vai ficar desligado, uma semana, duas, não vai fazer aquilo, não vai fazer isso, quando elas começam, a se moldar, ao que eu quero, e sei o que é bom, para elas, aí eu começo agora, a soltar, aí eu começo agora, a dar de volta, o que elas querem, todo pai, toda mãe faz isso, e Deus, ele fala, na sua palavra, quem eu amo, eu castigo, quem eu amo, eu repreendo, são meus filhos, Jesus olhou, para Marta, e diz, epa, está troncha, deixa eu consertar aqui, mas deixa eu fazer isso, com amor, Marta, aí Marta, ficou lá ouvindo, veja, Jesus olhando, para ela, nós já vamos orar, estou finalizando, essa palavra, Jesus olhou, para ela, compreendeu, a queixa dela, mas lá, no coração de Jesus, tinha algo chamado, amor, amor, ei minha filha, eu finalizo, essa palavra, dizendo a você, que amor, é tratamento, de amor, viu, é tratamento, de amor, não se sinta só, teu pai, te acompanha, aleluia, aleluia, você entendeu, você está entendendo, é processo de amor, é a escola de Deus, é o deserto, aleluia, um dia, ele revela seu amor, ele revela seu amor, mandando pão, para você comer, ele revela seu amor, lhe dando paciência, lhe dando graça, no deserto, ele revela seu amor, colocando coluna, de fogo, de noite, para você, ser guiado, por ela, e para aquecer, no frio, ele manda de dia, nuvem, aleluia, para proteger, do sol, ele manda água, e não é do bebedouro, é da rocha, aleluia, é tratamento, de amor, é provisão, na caminhada, Jesus finaliza, dizendo Marta, quando Marta, pergunta Senhor, tu não te importas, você chegou hoje, perguntando a Deus, Senhor, tu não te importas, como Marta fez, Senhor, tu não te importas, que minha irmã, esteja aí, vendo ela, está me ajudando, lá na cozinha, quem sabe, inconscientemente, você nunca questionou a Deus, dessa forma, você nunca pôs Deus, no canto da parede, inconscientemente, mas inconscientemente, você tem a sensação, que o Senhor, não está se importando, com a tua dor, ah Senhor, tudo, tudo na minha vida, é eu sozinha, eu não tenho ninguém, ninguém me ajuda, eu sou sozinha, você vive repetindo, isso eu sou sozinha, ei, mulher, Deus está dizendo, tira essas palavras, da tua boca, você não está sozinha, você não é sozinha, você tem um companheiro, na sua jornada, um companheiro, fiel, agradeça, por esse companheiro, fiel, na sua jornada, quando Marta diz, eu estou sozinha, Jesus, ele diz, então, vem-te embora, para cá, ele faz o convite, a ela, te aproxima de mim, Marta, te aproxima de mim, ele dá a ela, o que ela precisa, e hoje, Jesus está dizendo, minha filha, eu tenho o que você precisa, um convite, um convite, desse, eu sei que você, não pode negar, você, eu sei que você,